Música 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 Muito bem amigos do Rock For Ever Hoje é sabadão dia 17 de maio Dia de muito Rock'n'Roll Por aqui, afinal é o dia do Maquinária, maquinaria como queiram Rockfest aqui no Espaço das Américas No bairro da Barra Funda em São Paulo Claro, Rock For Ever marcando presença Meu, tem muito Rock'n'Roll hoje Em dois palcos, muitas bandas internacionais Bandas gringas Destaques pra Miss Fits Biohazard, Suicidal, Tendances A partir de agora aumenta o som Que vem aí muito Rock'n'Roll do bom Aqui no Rock For Ever, vai lá Música Para completar nossa cobertura Fomos ouvir alguns personagens Importantes Que como muitos outros fãs Esperavam há mais de uma década Pelo show de algumas dessas bandas Por aqui Música Começamos por Rob Sley Gazi Bento Jundiaense que acompanha o Biohazard Desde o início dos anos 90 Biohazard eu acho que é uma banda Muito importante no cenário musical Assim, que nos anos 90 Quando ela surgiu Começou nos anos 90 Ela deu um impulso pro metal Que ajudou pra caramba Em abrir fronteiras O metal De repente estava meio quadrado De repente o metal estava muito limitado E teve a manha de Incorporar novos elementos No caso deles é o rap É muito pronunciado Essa beia de rap que eles têm E é muito bacana Mas sem deixar de ser hardcore Sem ser modismo também Porque, pô Eles são do Brooklyn E eles foram os primeiros A incorporar isso aí Rap com metal Junto com outras Suicide ou tal Tem muita banda também Que já estava nessa linha Mas eles frisaram De tal forma assim De uma forma muito hardcore Muito bacana E foi muito legal também No show do Maquinaria Que, por mais Eles foram um dos últimos A tocar Mesmo assim Eles mandaram remover a grade E trouxeram o público Tudo pra perto do palco No primeiro show Que eu vi deles No KVA Mó cara aí lá Com 90 bolinhas aí Sei lá Pô, você olhava no palco Você não sabia Quem que eram os caras da banda Quem que era público Quem que estava lá zoando Quem era quem Era uma massa De gente descomunal E a galera pulando E voltando E os caras vêm aí Foi o show inteiro Com todo mundo em cima do palco Foi muito 10 Muito legal Mostra essa empatia Que os caras têm E, pô O Maquinaria está de parabéns Por ter trazido todas essas bandas E vamos aí Esperar o 2 Muito bem Chegou a hora Da última banda internacional no palco Daqui a pouco Os caras do Biohazard Fechando a edição Do Maquinaria Maquinária Chama como você quiser Estamos aqui no Espaço das Américas Colocando o ponto final na edição Antes disso Carlos Antico Cola aqui, rapidão Companheiro de mais uma maratona Gostou do festival Foi legal, né? Foi legal Foi legal pra caramba Destaque pro Sepultura E pro Suicidal Tá lá então Biohazard fechando a festa Salve Brasil We're final out of it From Brooklyn, New York There is no black And there is no white There are only shades of red A P Al A CIDADE NO BRASIL 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 O professor jundiaense Jorge Luiz Esteve no festival E fala agora um pouco Sobre sua paixão pelo Sepultura Que não é de hoje, viu? Bom, o meu show de estreia do Sepultura Foi em 86, cara Foi em americano O lançamento do LP Mórbid Visions Foi a primeira vez que eu O Zitocano ao vivo, né? Um outro show que eu gostaria de lembrar também Que eu cito como um dos melhores Foi no Dama Choque Abrindo pro Nuclear Assault Em 89 E depois também esse daqui Que foi o Porradaria Contra a Fome No IMB Que tocaram vários convidados Entre eles Mike Patton Do Fate No More Jason Nielsen Que até então era baixista do Metallica Então eu venho acompanhando Desde a primeira fase deles Da estreia com o disco Best of Devastation Um split com uma outra banda mineira Chamada Overdose Mas nessa época Mesmo com todo o equipamento precário E gravações precárias da época Eles já mostravam que iam decolar Eu acho que a banda Deu um salto de qualidade mesmo Foi com o lançamento do Esquizofrenia E a estreia do Andras Kissa na guitarra Desde então eu venho acompanhando Essas várias fases A saída do Max A entrada do Derek Os novos Os últimos discos e tudo mais E no show No festival Eu achei que foi um dos melhores shows do Sepultura Se que parou as outras bandas gringas Que tocaram E levantou realmente a galera Eu achei que eles estavam Bem inspirados na noite Beleza, Rock Forever Registrando mais um momento importante Já está rolando a introdução Do show do Sepultura Banda nacional com status Claro, de banda internacional Uma das atrações mais aguardadas Hoje no palco Sepultura Faltada internacional com status E aí 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 Música Na segunda parte da cobertura do Maquinaria Rockfest, você acompanha material especial sobre o Misfits e o Suicidal Tendencies. Semana que vem, só aqui no Rock4R.